Inteligência emocional é importante, é muito importante, isso aí faz a diferença de vários profissionais, é isso que vai fazer a diferença para você crescer nesse mercado, ser um gestor, um supervisor, um coordenador, o que for, porque como que você vai resolver um problema se você não consegue controlar você emocionalmente, você tem que ter esse controle emocional, às vezes as coisas não são tão difíceis igual você imagina que seja, poder ter esse senso analítico, se controlar e analisar e procurar o melhor caminho para resolver o problema, então sim, inteligência emocional, controle emocional, conseguir se controlar, isso vai fazer uma grande diferença aí, vai ser muito importante para a sua casa. A escola de formação pode estar boicotando na hora de pedir o credenciamento da PF? Nobre, a escola de formação, ela não tem acesso ao credenciamento da Polícia Federal, isso é o único exclusivo dos agentes da DELESP, tá? Eles que vão avaliar os seus documentos ali para liberar para você o credenciamento sim ou não. A escola de formação, ela não tem acesso a isso e não vejo porque ela teria interesse em fazer isso porque ela é a maior beneficiada, quanto mais profissionais no mercado para poder dar aula, melhor para ela. Quantas escolas deixaram de fechar a turma aí porque não tinha professor disponível, não tinha instrutor disponível para dar aula, é um mercado que está necessitando de profissionais, tá? Às vezes a gente não consegue as coisas, a gente fica procurando motivos por qual a gente não conseguiu e acaba colocando a culpa em outras pessoas, né? Em outras empresas, mas não faz sentido nenhum. A escola é beneficiária. Boa, quer apetotal? O curso de supervisor são quantos dias? Olha só, o curso de supervisor, o prazo mínimo para você concluir ele são oito dias, ok? Mas mesmo assim, você tem 90 dias de acesso para você poder determinar no seu tempo, a hora que for melhor para você e você consegue assistir a hora que for melhor para você. Se você quiser assistir de manhã, de tarde, de noite, o dia todo, fica a seu critério. Você tem 90 dias de acesso para você poder concluir o curso e assistir as aulas, rever essas aulas quantas vezes você quiser. Quem quiser essa super promoção, adquirindo o curso de supervisor vai ganhar mais dois, chama aqui, ó, manda uma mensagem aqui que eu vou te mandar o link exclusivo para quem acompanha aqui. É preciso já ter o curso de vigilante para fazer o curso de supervisor? Não é preciso. O curso de supervisor é um curso livre, você pode fazer. Inclusive, você consegue trabalhar em empresas de prestadoras de serviço como supervisor de porteiro, de serviços gerais, área de commodities em gerais, né? E também aquele que trabalha num contrato e é responsável pela segurança, né? É aquele, o cliente que responde pela segurança. Então, você não tem que ter o curso de vigilante para fazer o curso de supervisor, ok? Se você quer fazer o curso de vigilante futuramente e já quer fazer o curso de supervisor, isso vai já ajudar você já preparar um excelente currículo. Quem quiser fazer o curso de supervisor e ainda ganhar mais dois cursos, chama aqui, ó, manda aqui para mim, eu quero, que eu vou mandar para você o link, tá? Mas explica o que você quer, o link do curso de supervisor que eu vou mandar para você. Eu era vigilante líder, mudei para VSPP na mesma empresa. Meu salário reduziu 500 reais, pode isso? Nobre, se você recebe uma gratificação, a gratificação, ela pode ser reduzida. O que não pode ser reduzido é o salário em carteira, tá? Não pode abaixar o seu salário em carteira. Agora, se você tinha uma função de liderança igual você tinha e você recebeu uma gratificação por esse cargo que você tinha e você não está atuando ele mais, se está em outra área, pode ser reduzido sim, o que não pode é o salário. Gratificação. Como vigilante, consigo aposentadoria como tal? Sim, você vai aposentar como vigilante se você trabalhar, né? Todo o período como vigilante. Você vai receber proporcional. Se você trabalhou um pouco de vigilante, um pouco de outra coisa, vai ser somado ali, dividido e vai chegar ao salário que você teria. Agora, se toda a sua carreira trabalhou como vigilante, você vai ter uma aposentadoria de vigilante. Lógico, não vai receber o mesmo salário. Todo mundo que se aposenta sempre recebe menos do que quando estava trabalhando. Vale a pena fazer o curso de condutor de drone? Vale muito a pena, nobre. Inclusive, é um mercado novo, tá? As empresas estão colocando drone aí para fazer ronda, já estão oferecendo isso. E ter profissionais especializados nisso é um grande diferencial nesse mercado. Inclusive, estamos lançando, na próxima semana já deve estar lançado aqui, o curso Operador de Drone na Segurança Privada, ok? Um curso especialmente focado para a segurança privada. Então, é um curso específico dessa área. Fica atento que vai ser uma promoção já com preço promocional. Aguarde que vai valer a pena. Qual o segredo para ser um bom vigilante? Bem, para ser um bom vigilante, isso aí é no dia a dia. Eu acho que o vigilante, ele nunca deve parar de estudar, de procurar melhorar. Se você, a cada dia, procurar melhorar 1%, você está correndo para um caminho para se tornar um bom vigilante. Um bom vigilante é aquele que chega no seu horário, é comprometido, é responsável, anota tudo, passa informação, dá feedback, é ter um bom relacionamento com seus colegas e com seu supervisor, com as pessoas responsáveis pelo seu serviço, com o cliente. Aquele cara que tem, sim, um senso de responsabilidade. E isso ajuda você a ser um bom vigilante. Não estou falando aqui de vestir a camisa da empresa, mas sim de vestir ali a camisa de ser um bom profissional. Aquilo que passa uma dignidade profissional para esse mercado. E buscar sempre o seu crescimento profissional. Qual a diferença do vigilante intermitente para o vigilante orista? Muito bem. O vigilante orista, ele tem um contrato onde ele tem uma hora determinada de trabalho. Posso contratar um vigilante para trabalhar 3 horas por dia. Ele vai lá no banco e faz a escala de almoço de 3 vigilantes lá. Então, ele é um vigilante orista. Ele tem uma escala de horário para cumprir. O vigilante intermitente, ele fica até o serviço terminar. Olha só, a gente vai ali, vai fazer um evento, tá? A gente vai entrar 19 horas e vamos até acabar, beleza? Então, não tem uma hora de início ao fim. É intermitente, tá? Então, posso contratar esse vigilante para fazer esse serviço esporádico sem ter uma hora certa para terminar e a gente soma ali e paga as horas para ele. Essa é a diferença do vigilante orista, mas lembrando que lá no canal do Vigilante QAP tem um vídeo completo explicando tudo sobre vigilante orista e vigilante intermitente. No final, o direito de todos é igual. Bom dia, se eu quiser me associar ao sindicato mesmo sem ter emprego fixo na função e pagar o INSS, não tem essa possibilidade, ok? O sindicato, você só vai se filiar se você estiver trabalhando, tá? O sindicato, ele representa os trabalhadores. Então, você tem que estar trabalhando. O sindicato também não faz esse tipo de serviço de você pagar a INSS, tá? Isso aí é descontado de você, da sua folha de pagamento, a empresa que te contrata que faz isso. Não tem como também você pagar um INSS por fora nessa função porque essa função é totalmente ligada a uma empresa especializada que está cadastrada lá na Polícia Federal. O Vigilante IMPA, sozinho, não consegue fazer isso. Dica para quem já vai começar na área fazendo escolta. Muito bem, cara. Lembre-se que escolta é muito perigoso, tá? Você não está ali passeando, fazendo passeio, passeio de carro. Tem que ficar alerta, tem que estar o tempo todo observando porque a qualquer momento alguém pode querer assaltar não somente a carga como também vocês da equipe de segurança privada. O maior perigo da escolta também não é esse tipo de ação, e sim acidentes. Então, cuidado com ultrapassagens, cuidado com pressa, né, para voltar para casa. Fique atento com o seu colega também, se ele não está cansado. Divida bem as horas ali porque a sua vida corre risco desde a hora que você sai de casa na escolta armada, tá? Então, num dia normal já corre risco, né? Mas na escolta armada isso aí é trocentos por cento maior a chance de risco de vida. Então, tome muito cuidado e sucesso aí na sua casa. Quantos anos a empresa pode ficar em cada posto de serviço? Nobre, o que vai definir isso não é a quantidade de anos. Pode ficar a vida toda enquanto a empresa que contrata tem dinheiro para pagar ou não aparece uma outra empresa de segurança com um valor melhor e essa empresa queira trocar. Então, o que vai definir isso são vários outros fatores. Concorrência, cliente satisfeito, cliente podendo pagar e não a quantidade de anos. Essa quantidade de anos não é relevante. O que é relevante é a empresa que contrata poder pagar, querer ficar com essa empresa e a concorrência. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, Eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Mas se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima!